Oi linda, tudo bem por aí? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. O vídeo de hoje eu trouxe para você um assunto super legal, um assunto muito pedido aqui dentre vocês. Eu trouxe uma inspiração de como você pode ganhar dinheiro na Páscoa sem trabalhar normalmente com chocolates. Porque muitas falam, como é que eu vou ganhar dinheiro na época da Páscoa ou se eu só trabalho com cosméticos? Com Natura, Boticário, Avon, por exemplo. Então assim, eu trouxe uma ideia que eu acredito que vai fazer com que vocês também ganhem dinheiro nessa data comemorativa que também é muito importante para nós que é a Páscoa, não é mesmo? Antes de tudo, eu quero pedir por favor para que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com as amigas aí esse vídeo que você sabe que vai gostar de receber essas dicas também. Quero agradecer a você que está sempre aqui comigo no meu canal, me acompanhando, me prestigiando, replicando aí as ideias aí nas suas redes sociais. Eu adoro quando vocês me marcam que eu posso repostar, né? O que vocês fizeram a partir das minhas ideias? E eu fico muito feliz com essa participação de vocês, né? Que vocês têm aqui na minha vida, com o que eu tenho na vida de vocês e eu me sinto muito grata por isso. Então, vamos aprender como montar uma cesta de Páscoa sem ter ouro de Páscoa? Parece impossível, né? Mas eu te garanto que não é não. Ó, é o seguinte, eu escolhi este, esta tonalidade de fita aqui, ela é lá da Xinguó Embalagens, é uma fita muito bonita, é uma fita especial de Páscoa, é a fita master decorada de 32 milímetros, é Páscoa Fazenda, a cor dela, tá? É Páscoa Fazenda, ela vem 50 metros, nesse rodo de fita aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, é uma fita muito bonita, vocês sabem que eu gosto muito da qualidade, né? das fitas da Xinguó Embalagens, porque elas são bem resistentes, elas são maleáveis e elas não rasgam com facilidade. Na hora da confecção do laço, fitas que rasgam muito fácil, pra quem tá aprendendo, gente, é um martírio. É ó, de verdade, é uma tortura, pra quem não sabe fazer, que tá aprendendo, uma fita que rasga. Porque na hora que você tá abrindo o laço assim, ó, que aquilo rasga na sua mão, aí dá uma sensação ruim, sabe? Dá uma sensação de falar, nossa, será que eu nunca vou aprender a fazer isso? Mas não é, gente. É porque vocês precisam escolher fitas adequadas e de qualidade. Então, eu sempre indico pra vocês as fitas da Xinguó, fitas Master Xinguó, porque elas são, assim, muito fáceis de trabalhar e elas não fazem isso com a gente, viu? Elas não rasgam na mão, assim, na hora que tá abrindo, sabe? Então, assim, é uma fita bem gostosa de trabalhar. Eu escolhi essa, essa, essa cor aqui, então, que eu falei pra vocês, e eu vou fazer uma composição com essa outra cor aqui, que eu até falei pra vocês no outro vídeo, que ela tem uma textura meio que parece que ela é de crepe. Ela é bem molinha, ó. Vocês conseguem perceber como ela é molinha, ó? Tá vendo eu pegando nela? É um lançamento da Xinguó também, fita Master Sintética 32mm, rosa claro. Nesse rolo aqui, vem sem netos. Então, eu vou unir essas duas cores, que eu quero fazer um laço, com essa composição aqui, depois nós vamos fazer o laço juntas, porque tem muita gente que ainda tem dificuldade em fazer o laço. E eis a questão. Paula, como é que nós vamos montar uma cesta de Páscoa sem ovo de Páscoa? O que que eu pensei? Eu fui, na verdade, eu não fui em lugar nenhum, não. Eu, rolando o feed do meu Instagram, eu sigo uma empresa que chama Mundo da Festa. E no Mundo da Festa, eles divulgaram que existia esses blister aqui, ó. Blister, tá vendo? Da BWB, que contém um conjunto. O que que é isso? Isso aqui parece uma forma, né, de ovo de Páscoa, mas ela é feita pra que você coloque coisas dentro. Perfeito pra personalizar e presentear. Esse ovo aqui, ele é de 500 gramas. Ai, se desculpa, que eu tô ruim. Eu vou abrir aqui. Ó, vem duas partes. E aí, você põe o que você quiser aqui dentro, você encaixa. E ele, pera, aí. E ele fica no formato de ovo de Páscoa. Então, eu trouxe essa forma aqui. Peguei oito bombons. Eu até vou ver se cabe, acho que vai caber. Peguei oito bombons, eu comprei de sacão, sabe, aqueles grandão. E eu peguei quatro chocolate branco, ouro branco e quatro sonhos de valsa. Pra mescar. E eu vou colocar aqui dentro dessa forma, ó. Vou fechar. Você pode colocar mais, ó. Cabe mais bombons, mas eu escolhi colocar oito, tá? Oito bombonzinhos aqui dentro. Vou utilizar Essa embalagem aqui, também da Xingó. Que é parzinho da vida, tá? Que aqui a gente não brinca em serviço, não. Aqui é só coisa linda, hein? Ó, essa embalagem aqui, ela é feita para ovos de Páscoa. Ela é lá da Xingó embalagem. É a Páscoa Pratique. Trinta e nove por trinta e nove. Ela é quadrada, tá? E é da... É da coleção Páscoa Fazenda. Vem vinte e cinco unidades. Vou mostrar para vocês Como é que ela é? Ela é assim, ó. Ela é um saquinho. Como se fosse um saquinho Fechado assim, ó. Em forma de losango. Tá vendo? Aí você abre e põe o ovo aqui dentro. Assim. Pega. Aí, vou colocar o ovo aqui. Por ele de pé. Segura ele assim, ó. Com o biquinho para cima. Com a abertura para cima. E eu vou fechar, tá? Essa embalagem, eu vou franzindo. Segurei de um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou trazendo, franzindo. Feito isso. Feito isso, eu vou tirar o fit. Cadê o fit? O pedaço de fita que eu cortei? Gente, perdi. Vou tirar o fit aqui. Vou amarrar, tá? Vou dar um nozinho aqui. Depois. Eu vou colocar o laço. Pronto. Aí, vocês arrumam bem bonitinho assim, ó. Tá vendo? Ovinho. Quem disse que a gente não vai ter ovo de páscoa? Na páscoa. Vamos sim. Pronto. Vou reservar aqui. E agora, nós vamos fazer o laço. Vou fazer um laço médio. Vou fazer. Vou contrariar aí a especialista em chocolate, tá? Eu sei que vocês adoram fazer aquele laço. Aquele laço mais simples. Mas eu quero que o meu ovo tenha laço bola. Porque eu, aqui na minha cidade, eu sou conhecida com a moça do laço bola. Então... Então, vamos fazer o laço bola. Vou fazer um laço bola duplo, tá? Quero essas duas cores que combinam muito bem. Abriu um laço. Agora, o que eu sempre falo? A beleza do laço bola está também na organização das laçadas, ó. Você vai agora trazer... Você vai... Pode pegar aqui sem medo e ajeitar ela, ó. Eu enfio o dedo dentro dali e puxo. Pra quê? Pra que eu organize as laçadas, pra que elas se soltem. Porque tem umas que elas acabam ficando presinhas uma dentro da outra. Mesmo você girando. Então, é importante esse processo de organização aqui das laçadas, tá? Olha que lindo que fica. Gente, reparem bem, olha. Essas pernas com o laço bola muito glamuroso. E agora, chegou a hora de amarrar aqui no nosso ovo de Páscoa. Olha, reparem bem. Um ovo, né, o blister é de 500 gramas. E o molde é de 14 centímetros. Eu achei assim que ficou um tamanho perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas perninhas que ficaram e eu vou parti-las ao meio. As quatro, tá? Olha, vou partir ao meio. Aí, olha. Parti, tá? Ao meio. E agora, eu vou passar a tesoura. Que eu vou... Como acachear, né, essa fitinha. Como que eu faço isso? Não, coisa mais alta. Vou pegar aqui a tesoura aberta. Vou segurar aqui, gente. Eu gosto de fazer na escola, tá? Eu vou passar, ó. Aí. Olha, Guilhinho. Aí. Esse, então, é o nosso ovo. E agora... Feito o ovo. Eu amei. Olha. Feito o ovo, a gente vai fazer, então, agora a... A cesta, né? Vamos montar essa cesta. Eu vou colocar um urso de pelúcia, que é lá da Ilha da Pelúcia. Você pode comprar, tanto com CPF ou CNPJ, tanto faz. Você consegue comprar os ursos com preço de atacado a partir de 200 reais. E a Ilha da Pelúcia tem frete grátis para a maioria das regiões do país, tá? Do Brasil. Mas é importante, como eu sempre falo, você consultar com ele se está disponível o frete grátis para a sua região, ok? São ursos, assim, de excelente qualidade. Eu uso, eu aprovo e eu recomendo aqui para vocês, tá? Esse daqui é um urso da marca Fize. É um coelhinho de pelúcia. Eu acho que ele deve ter uns 15, 16 centímetros, tá bom? Vou utilizar uma cesta. Essa cesta aqui é da minha fábrica de cestas de madeira. Para quem não sabe, eu tenho uma fábrica de cestas de madeira. Produzo vários modelos, né? Vários formatos. E essa daqui é uma cesta oval. Ela tem 17 por 23 centímetros, tá? E o acabamento, assim, vocês podem ver, é impecável. Fica uma cesta, assim, muito bonita. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, das minhas cestas, para que você entre lá e você olhe. Eu vendo tanto no Mercado Livre, quanto no site, quanto na Shopee, tá? Eu tenho as três lojas. E, se tiver mais alguma dúvida, vocês me chamem no WhatsApp também, que eu deixo o link aqui para vocês. E, no site, eu consigo frete grátis também para a maioria das regiões em todo o Brasil, tá? Não são todas, mas é porque, no site, a entrega das cestas, ela é feita pelo Mercado Livre. E o Mercado Livre, em si, não cobre algumas regiões. Eu pago para o Mercado Livre oferecer frete grátis para todo o Brasil. Mas, deles, decidem que existem algumas regiões que são muito distantes, que eles não conseguem oferecer frete grátis, tá? Então, aí, já não é uma questão... Já não é eu, né? Aí, já é o Mercado Livre mesmo, tá? Peguei, então, a cesta, o urso, o meu ovo, que, por sinal, ficou maravilhoso. Essa aqui é uma cor rosa, é lá da Xinguó Embalagem também, esse papel de seda aqui. Combina perfeito, olha. Que lindo. Então, vamos lá. Eu vou pegar o papel de seda e eu vou amassar. Esse tag aqui, ele já vem na minha cesta, olha que lindo. Tá escrito essa daqui, tá escrito gratidão, você está recebendo o produto artesanal. E como eu não coloco o arroba meu aqui, ó. Vocês não precisam nem tirar. Vai tudo amarrado com fita de cetim, papel fotográfico de alta qualidade. Vocês não precisam nem tirar. É um item que agrega, né, no valor do produto de vocês. Então, ó, uma folha de seda foi suficiente, pra eu preencher essa cesta, porque aqui, eu vou colocar, então, o meu ovo. O meu ovo e a minha pelúcia. Pronto. Aqui, eu coloquei a minha pelúcia e mais o meu ovo de páscoa. Eu ia colocar no saco, mas eu decidi não colocar. Por que, gente? O ovo de páscoa, ele fica uma embalagem bem comprida, ó. Eu ia escolher essa, esse saco aqui, que inclusive ele é lindo. Deixa eu mostrar aí pra vocês verem. É lá da Xinguó Embalagens. Olha que lindo. Combina super bem com essa decoração aqui também, que é a Fazenda. E essa daqui é da Páscoa Doce. Deixa eu ver aqui. Páscoa Doce. Essa coleção aqui é a Páscoa Doce. E essa daqui é a coleção Páscoa Fazenda, né? Essa, essa. Mas, eu não tenho o saco da Páscoa Fazenda. Então, eu ia colocar essa aqui da Páscoa Doce, que também combina super, tá? Ó. Combina muito bem. Mas, na hora de amarrar, tá prendendo o ovo aqui, ó. Porque ele fica bem alto, né? Então, o que que eu vou fazer? O ovo, ele já é uma embalagem, né? Olha, de presente. Tá bem acomodadinho aqui, junto com a pelúcia. Então, eu vou só, eu vou ajeitar o ovo, ele fica bem bonito em pézinho aqui. E eu vou fazer um detalhe de fita aqui na cesta, tá? E aí, eu não vou colocar ele no saco de celofone. Vou prender, então, com a fita. Prendi, então, com a fitinha aqui, ó. Este, então, foi o resultado, né? Da nossa cesta de Páscoa, sem vendermos ovo de Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou bem bonito, olha. Ficou uma cesta bem, assim, aparentável, né? Este laço, as embalagens, a cesta, tudo. Você pode ajeitar aqui, assim, bonito, ó. Fica bem charmosa, né? As perninhas, ó. Que coisa mais linda. E aí, você tem também aí na sua loja uma opção de presentes com chocolate para esta Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem aí na loja de vocês, eu gostaria que vocês me marcassem, que eu vou repostar com todo amor e carinho. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!